Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Gilda fica abalada ao saber que Sofia morreu. Peçanha conversa com Eusébia e descobre que Gilda falou a verdade para Dino. Jacaré fica atordoada ao saber por Lua da morte de Sofia. Elisa dá dinheiro que economizou para Gilda pagar suas dívidas. Estelinha fica impressionada com a forma como Elisa trata a mãe. Lu se surpreende quando Benê mostra o cartão de visita de Lili comprovando que os pais de Sofia estiveram à procura da filha.